Gente, olha só que cena bacana. Essa é uma cena muito bacana. É o carinho e fraternidade entre animais. Preste atenção aqui no Poder da Notícia. Vamos lá. Tem áudio ou não? Tem não. Então não tem áudio. Então deixa eu narrar aqui. Aqui é a polícia militar. Maus tratos a um cãozinho. Alguém denunciou, a polícia militar foi lá. Está aqui o cão. O cão amarrado. Abandonado. Olha o carinho, quando ele começa a receber o carinho. É uma série que depois eu vou mostrar aqui no nosso programa. Isso acontece em todo lugar, gente. Acontece aqui em Paracatu. Acontece na nossa região do Noroeste, Minas. Acontece em todo lugar. Ele está amarrado, gente. Olha um cadeado. Tem um cadeado aí, como você está percebendo. Ele está amarrado. Tipo um arão farpado. Estava no pescoço do animal. Veja que grau de violência. Aí essa menina aqui, deve ser de alguma ONG protetora de animais. Aí, olha, depois que ele é resgatado, o animal, ele começa a se alimentar. Olha a fome desse cachorro. Os cuidados, né? Os cuidados médicos de uma veterinária, possivelmente, né? Para recuperar o animal. Então, são 18 horas e 27 minutos. A gente vê muito isso. A gente vê muito isso no dia a dia. São pessoas que maltratam animais. São pessoas que abandonam os animais. A vida animal, ela tem uma característica parecida com a nossa vida. Com a nossa vida mesmo, né? Na nossa vida, a gente, às vezes, passa pela calçada, pelo passeio e vê aquela pessoa lá abandonada. Você já imaginou isso? Você vê lá a pessoa que está dormindo. Aqui em Paracatu, você está andando ali no passeio, na calçada, você vê uma pessoa ali abandonada e você já acha normal. Você acha que aquela pessoa está ali e tal. E com os animais do mesmo jeito. Isso acontece também no meio dos animais. Tem determinados bichinhos que eles são adotados, que eles saem da miséria, da violência e são adotados por uma família que gosta de animal. E esse cachorro renasce para a vida. Esse gato renasce para a vida. E na nossa vida social acontece isso. Às vezes, a pessoa está ali abandonada pela família ou ela própria também. Ela mesma abre mão de um problema que teve na família, um desamor, um fracasso e vai viver na rua. E tem alguém que vai lá ajudar essa pessoa a renascer, buscar autoestima para ela recuperar e começar a andar de novo com as próprias pernas. Mas, sinceramente, quando a gente vê essa cena que a gente acabou de mostrar aqui, os policiais que foram chamados, entrando dentro de uma casa abandonada, o cachorro com fome, com sede. Isso é o reflexo de uma sociedade, de um mundo paralelo que a gente acha que não existe, mas que existe. O cachorro está aí, com fome, carente, de carinho, de afeto. É um arame, tem um arame farpado aqui no pescoço dele, uma corrente e um cadeado. Quer dizer, colocou o cadeado, colocou a corrente, colocou um arame farpado aqui no pescoço dele e abandonou. Interessante o seguinte, como é que uma pessoa dessa dorme? Como é que ela vem nessa cena? Será que ela não faz uma reflexão sobre a vida? Aí está aí, essas ONGs fazem um trabalho muito bacana, que são os protetores de animais. São pessoas que são voluntárias, que se dedicam a ajudar os animais. Já pensou se isso acontecesse todos os dias com os animais, com as crianças abandonadas, com os mendigos? Já pensou se isso acontecesse todo dia no nosso cotidiano? Não é falta de reza, não, porque em todo lugar tem igreja. Hoje você sai de um lugar aqui e vai para outro, tem igreja. Não é falta de igreja, não. O problema hoje é a falta de amor, é a falta de Deus. A pessoa esquece Deus que está no coração e vai procurar Deus na igreja. Quando chega na igreja, aleluia, ora para cá, reza para lá, canta, ora, coloca a Bíblia. Cada cena é bonita, mas no dia a dia, cadê o Deus que a gente precisa? E essas pessoas aqui, esses voluntários, essas pessoas têm Deus no coração. Essas pessoas, quando têm esse tipo de atitude, é o sentimento e o amor. Deus está na atitude, não está no verbo. Está aí. Um belo de um trabalho. Um belo de um trabalho.